Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Nesse vídeo eu trago para vocês depois de O Exorcismo de Emily Rose, que é um filme de 2005 que conta com a Jennifer Carpenter. Lembrando que isso não está passando pelo dia de hoje aí na TV aberta, mas se você tiver assistido esse filme recentemente e tiver gostado, né, tiver procurado por esse vídeo, tiver aparecido no nosso canal, já se inscreve aí embaixo e ativa o sino de notificações. Lembrando que essa aí foi uma votação aí da comunidade do canal, e essa aí foi o primeiro lugar com mais de 60% dos votos, ganhou. Então muita gente, já que vocês gostaram, né, da ideia de trazer antes desse filme, né, eu espero que vocês gostem bastante, então já deixa o sino aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa o sino de notificações para não perderem os próximos vídeos. Lembrando que esse aqui é um oferecimento especial do dia do Halloween, hoje é dia 31. Então eu espero que vocês ajudem aí bastante, né, no que vocês puderem na divulgação desse vídeo. E também lembrando aí do meu canal de game estar na descrição, e sem mais enrolações, bora pro vídeo. The Exorcism of Emily Rose, ou em Brasil e em Portugal, o Exorcismo de Emily Rose, é um filme estadunidense de 2005 dos gêneros terror, drama e suspense, dirigido por Scott Derrickson com o roteiro de Paul Harris Broadman e do próprio diretor, baseado na história de Annelise Mitchell, ocorrida na Alemanha em 76. O filme conta com a Jennifer Carpenter no papel principal, o Emily Rose e Laura Liney como Aaron Burnley, Tom Wilson como o padre Richard Moore, Campbell Scott como Ethan Thomas, como Phil, como Carl Ganderson, Joshua Close como Jason, entre diversos outros atores. A personagem Emily Rose foi inspirada na história de Annelise Mitchell, e o diretor alemão Hans Christian Schmidt fez seu próprio filme na história de Mitchell Heckman, por volta da mesma época de 2006. Liney recomendou o Carpenter para este papel depois de trabalhar com ela em uma peça. O exorcismo de Emily Rose arrecadou R$ 75 milhões no mercado interno e R$ 144 milhões no mundo inteiro, contra um orçamento de apenas R$ 19 milhões, de acordo com Derrickson. O filme não deu lucro. Na revisão do agregador site Rotten Tomatoes, o filme mantém um índice de aprovação de 44%, baseado em 177 comentários. O consenso crítico do site disse que, vagamente baseado em uma história verdadeira, o exorcismo de Emily Rose mistura uma convincente de tributar o com susto, geralmente tipo sem-sangue, em uma abordagem ro-rum sobre cinema demoníaco. Já no Metacritic, ele tem uma pontuação geral de 46-100, com base em 32 revisões. Em 2006, o Chicago Film Critics Association listou o filme em seu Top 100, que é a viagem de filmes Evermage, em número 86, de nível capente, cujas contorções corporais demoníacas eram frequentemente alcançadas sem o auxílio de efeitos visuais. Ganhou o prêmio de melhor performance amedrontadora no MTV Movie Awards, em 2006. Chegamos ao final de mais um vídeo, lembrando que se você gostou desse vídeo, já deixa o aberto do like aqui embaixo, se inscreve no canal, e ativa o sino de notificações para não perderem os próximos vídeos que eu vou estar postando aqui diariamente. Lembrando que todo dia tem vídeo sobre a TV aberta aqui no canal, e lembrando que todo dia aqui, e lembrando também do meu canal de games na descrição. Eu vou estar postando vocês aí no próximo vídeo, então até o próximo vídeo, pessoal. Lembrando também que tem mais vídeos aí de terror vindo aí para nós. Talvez seja o Brinquedo Assassino, vou dar uma olhada aqui rapidinho para mostrar para vocês. Ainda tem o Exorcista, o Orfanato, o Brinquedo Assassino, e o Sexto Sentido de 99. Então essa semana aí talvez seja uma semana de terror, se não é para postar tudo nessa semana, eu vou estar postando na próxima. Eu vou estar postando vocês aí no próximo vídeo.